Como é que a população vai ter acesso a essa tecnologia do cinturão digital? Bem, o principal benefício do cinturão digital é que agora o acesso, que hoje é um serviço muito caro no interior, hoje você tem provedores pagando acesso de 1 megabit por segundo a 600 reais, tem prefeituras pagando 3 megabits por segundo, 7 mil reais por mês. Então, esse preço, o acesso, ele tende a cair, tende a cair a custos muito, muito baixos. Quando eu falo 800 reais, com cinturão digital eu posso passar a cobrar 30 reais, ou 25 reais por aí. Então, que é o preço do megabit por segundo. E a tendência é continuar caindo. Se você for olhar em outros países que já lançaram fibras antes, por exemplo, o Japão, esse acesso custa hoje 20 centavos de real. A tendência é que quanto mais universal tiver o acesso, mais baixo seja o preço. Então, o principal benefício para a população é isso, é que ela vai se beneficiar de um preço muito baixo para ter serviços digitais. E aí, como eu estou falando de serviços de altíssima qualidade, ou seja, banda ultra larga, né? Estou falando em colocar, digamos assim, em pontos da cidade, coisas de 10 a 30 megabits por segundo em cada ponto. Então, é realmente banda ultra larga. E aí tem serviços como televisão digital, educação à distância, telemedicina, ou seja, a pessoa pode ser atendida à distância por um médico que fica em Fortaleza, evitando que as pessoas venham sem necessidade de tratar de fora dos hospitais de Fortaleza. Então, tem muitos, muitos serviços que eram impossíveis, ou estão hoje, impossíveis de se realizar, mas a partir do advento do círculo digital serão implantados. E quais são as cidades que vão ser implantadas em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a gente tinha um plano inicial de instalar 25 cidades, uma delas é Fortaleza, então eu diria 24.